Bora pro jogo? Vamos pro jogo. Bora lá galera, o clã Ocean T vai tá dividido aí no chat, quero ver pra quem que a galera vai torcer. Vamos ver se a galera agora deve ter aquela torcida de raça agora, não vai ser torcida de clã. E aqui no canto superior do mapa, então galera, representando a fina raça da StarCraft 2, nós temos o jogador laranja, nós temos o jogador DarkThor. E no canto inferior esquerdo, seu concorrente de raça Protoss, cor vermelha, pelo Sonic Team também, campeão do Supernova Cup, o jogador Master. Olha só cara, o Fodon quer uma foto do Sephiroth de Sunga, aí ele doa 100 reais. Ó, Fodon, cuidado, porque tem gente aqui que tem a foto do Sephiroth na capa de celular, você pode criar uma treta aí. Pois é cara, a gente dá um jeito cara, dá um jeito, manda o teu e-mail aí. Vai de escondido né, porque o cara mora na praia, você acha. A gente contrata alguém em Florianópolis, enfim. Aí não dá cara, pra ganhar 100 reais, vai contratar o cara e vai custar 150. E aí? Mas é que a gente abre um novo nicho né, a gente vai ter a foto. Ah, não sim, é verdade. Se duas pessoas quiserem, a gente já vai estar no lucro de 50. É isso aí. Vamos lá, o jogo tá bem padrão, tá expandindo cedo. É gente, uma coisa que eu vou lembrar agora, é muito provável que esses jogadores treinem um contra o outro. Eles sabem muito bem o que cada um tá fazendo né. Olha cara, pela lógica sim, a não ser que os jogadores eles... Eita, abriu? Ah bom, assim ele vai. É, ele vai ficar o... A não ser que os jogadores não fechem o horário, alguma coisa assim. Eles devem estar treinando junto, ou devem pelo menos trocar ideia por chats de Whatsapp, Facebook, enfim. Mídias sociais. Já, mesmo jeito, padrãozão do Dark Thor. Só que agora é pro Toss. Se a Dark Thor vier torrar o saco dele, a Casamata vai pegar. Pois é. Atenção, o que o Dark Thor viu da base do seu adversário? Gente, de novo. Não vou, vou tentar. Se o Master estivesse partindo pra um oráculo quanto antes, meu amigo, ia se repetir aquele episódio. Lembra? Sim. Então. Pois é, cara. Eu fico um pouco cabreiro, né, cara? Fico um pouco... Estranho um pouco essa atitude do jogador Dark Thor que não é de escaltar. Ele confia muito na BO, ele tem a BO dele, ele confia muito na estratégia dele, é o que parece. Ele vai tirar o quê? O primeiro psicone por ali, pra ter um pouco mais de segurança. Ok, é uma estratégia que se diminuiu, ó. A gente vê esse tipo de estratégia, mas ainda é uma estratégia válida. Sim, é uma estratégia válida. O Master, da mesma maneira, também tá se preparando pra uma situação super safe. Ele tá fazendo aquilo que ele fez até na final do Super Nova Cup. Ele vai pegar a Vigia pra seguir o núcleo da Nave Mãe. Olha só. E eu ainda vou ver o... O Master, da mesma maneira, vai pegar a Vigia pra seguir o núcleo da Nave Mãe. E isso vai dar pra ele uma... Vai fazer com que ele tenha a Vigia seguindo esse núcleo da Nave Mãe. Bom, vamos ver como é que vai ser a partir de agora. As estratégias delas vão se desenhando. E o Master tá acelerando uma Prisma com um timing de translação. Bom, vamos ver o que pode sair. Cara do céu. Vamos ver essa Prisma com... Essa Prisma com timing de translação. Ele vai tentar causar um pouquinho de dano justamente nessas adeptas. Com essas adeptas. São quatro adeptas por ali. O Ciclone, ele não tá posicionado pro... Por que ele posicionou o Ciclone ali, Edu? Vamos ver. Por quê? Não sei. O que pode vir naquela direção aí de um oráculo? Mas também tem a outra direção. A mais comum de se tomar drop. Ih, a gente viu no jogo anterior... Acho que foi ele mesmo tomando oráculo por aquele... Não, não foi ele. Mas vamos ver, cara. Primeiro vamos dar uma olhadinha rápida nesse ataque aqui que tá rolando. Cara, dois trabalhadores acabaram caindo. As adeptas vão conseguindo causar um dano razoável por ali. O Ciclone, ele trava na Prisma. Consegue levar a Prisma de Dobra. Pegou. Agora ele precisa conter as adeptas. Já estão fazendo um dano bem interessante. Só não tem... Elas não tem as Glyves. É, cara. Não tem as Glyves, mas elas já foram bastante efetivas, essas adeptas. Dez trabalhadores acabaram caindo. Vai conseguir manter duas adeptas vivas. Consegue manter essas duas adeptas vivas. E ele vai focando os trabalhadores mais machucados. Doze trabalhadores. Vamos ver se ele consegue mais um. Não vai conseguir esse um. Consegue. Treze trabalhadores acabaram caindo. Pra quatro adeptas e uma Prisma... Bom, eu gosto. Bom, sim. Foi super bem pago. Tudo bem, perdeu a Prisma. Ok, mas... O Master aproveitou pra já iniciar os trabalhos na sua terceira. Já tá quase cheia de trabalhadores na linha de Minérios. O Dark Thor, ele precisa de qualquer maneira... Eita. Travou? Travou, mas não é aqui. O Master. O Master... O cara mandou um puta... Vai dar agressão muito louca e... Travou? Vamos voltar pras nossas câmeras aqui, enquanto... Vamos lá. O Master resolve esse pequeno... Apecilho. Gente, ele tinha... Caiu. O Dark tá zoando ali. Bom... A agressão do Master entrou de tal maneira... Opa. Voltou? Eita. Voltou. Voltou? Voltou. São raros os casos que eu vejo melhor, né? Agora, o Dark Thor, como se a gente tá um safe de se jogar... Ele ainda assim precisa ir lá agredir. Agora, ele vai encarar um jogador que é extremamente defensivo. Veste até demais... Nas suas defesas. Só que acho que vai ser pego fora de posição. Vai. Ah, tem a sobrecarga de fótons. Vai e vai defender. Ele liga aquela sobrecarga de fótons. Tem aquela vigia que tá posicionada ali, seguindo. Mais uma sobrecarga de fótons é ativada por ali. Não perde. Agora sim, perde aquelas duas Voodoo's. E agora a situação do Terran não... É... Então, lembra a minha pergunta inicial de que se eles treinavam um contra o outro? Sim. Não. Eles não treinavam contra o outro. Eu queria saber que o Master tem essa mania de usar vigia. Pois é, cara. Não sei que ele tentou surpreender agora com essa Voodoo. Tentou fazer alguma coisa diferente dos treinos. É, mas surpreender vindo de frente? É, não sei. É uma possibilidade que eu vejo. Vamos ver aqui que vai entrar um caminhão de tormento aqui. Pois é, cara. Tem muitos tormentos. Translação ofensiva pra cima dos tanques de cerco. O Colosso vai chegando por ali também. Não tem muita coisa biológica pra descolossos lidar. Mas mesmo assim, ele pode pegar muitos trabalhadores. Tem por ali aquelas Voodoo's. As Voodoo's conseguem causar um pouco de dano. Já não tem mais vigia? Confere. Já não tem mais vigia? Confere. As Voodoo's agora estão à vontade. Vai demorar pra essa energia descer, mas ele deveria estar focando... Isso, galera. Focou certo. E ela tem um longo trabalho pela frente. Porque até a energia voltar... Se a energia acabar, os torrentes vão estar mortos por causa da Casamata. Porque o Master ficou discutindo com o Casamata em reparo. Pois é, cara. Mas a energia vai começar a cair agora. A primeira Voodoo vai aparecer. Tem que focar. Aquela Voodoo tá focando. O Trabalhadores consegue pegar a primeira Voodoo por ali. Um tanque de cerco tá posicionado. Cinco trabalhadores vão caindo. Pode usar a translação. Usa a translação pra tentar fugir do range do tanque de cerco. Os dois tormentos continuam vivos. Dez trabalhadores acabaram caindo. Mais uma pressão aqui do Master. Mais uma vez a economia do jogador terreno sofre um ataque gigantesco. E olha a reunião de trabalhadores aqui, cara. Opa. Tudo é mais? Não, não. Ele deixou os trabalhadores parados por um tempo. Ah, eles estavam tomando lanchinho. Foi difícil, cara. Foi difícil. Aquela Casamata ali deu trabalho. Mas, ó. O Master abriu ainda mais sua vantagem. Tá reforçando com o DTs. Não pra fazer rarés. Pra compor mesmo o seu exército. Porque... Assim, por que não? Mas o Master tá bem à vontade. Ele tá com uma vantagem econômica muito grande. Matou 22 trabalhadores ao todo. Tá fazendo a quarta base e... E tá sentando naquela posição. O Dark Thor, por outro lado, como a gente já viu aqui nesse torneio, pode pegar, fazer uns 200% de mech e passar o Trator também. Então... Ficais atento. Pois é, cara. A gente vê que o investimento até agora em exército do jogador Master é muito superior. O investimento em tecnologia também é muito superior aí por parte do jogador Master. O que o jogador terrano tem de investimento maior aí? Que ele investiu mais em economia mesmo até o prezado momento. Olha lá o combate nosso. É brinco ofensivo. Pois é, cara. Usou aquele brinco ofensivo. Vai chegando o Colosso por ali também. Tem alguns trabalhadores que estão muito juntinhos. Aqueles trabalhadores não sabem muito bem o que fazem. Vem pra cima o jogador Protoss. Tem visão terreno superior. Alguns tormentos ficaram pra trás. Agora sim, ele consegue pegar aquela casa mata. Tem uma voodoo. Já não tem mais vigia. O jogador Protoss. Vamos ver como é que vai ser esse ataque. Tem um Thor que acaba simplesmente sendo dizimado na parte superior. Chegam alguns VCS pra consertar aquele Thor. O Colosso continua tentando causar dano. Ainda não conseguiu causar dano econômico. O jogador Master vem pra cima pegando alguns trabalhadores. Sete, oito trabalhadores. Tem os Thor por ali. Tem também alguns trabalhadores. Os Thor vão conseguir simplesmente dizimar esses tormentos, cara. Ele teria que focar nos trabalhadores. Mais uma vez o Master discutindo com a unidade sendo reparada. Exatamente, cara. 14. Mas mesmo assim o Master consegue fazer um ataque muito bom, cara. 14 trabalhadores acabaram caindo. E aí ele vai começar a anexar a tecnologia de destritora no seu exército. Talvez ele vai esquecer os Colossos, porque o seu adversário não tá fazendo o Bioball. Talvez. E vai ganhar no número. Mas Destruidora contra a Thor? Muito bom. A música do Husky ensina o contrário. Ah, sim. Por que isso, no contrário? O Destruidora dá um estrago no Thor? Caralho. A música, galera, tem que procurar. Mas vem mais ali alguns tormentos, translação ofensiva por ali. Tem que tomar muito cuidado. Ainda tem um... Fortaleza Planetária. É, Fortaleza Planetária. Cara, ele sacrifica um pouco da economia com essa... Muito da economia com essa Fortaleza Planetária. É, então, é o que eu falei, gente. Ele gosta de ter defesa. E é, acho que não vem só Destruidora, não. Eu acho que vem Tempesto. Olha só, cara, vamos ver. Tem duas Destruidoras. Vai tentando fazer o que pode o jogador Master. O Master tá num jogo interessante. Ele tá na frente em tudo que é lado. Já são cinco bases, enquanto o Terrano consegue estabelecer agora uma quarta base. Só que o Master não vai conseguindo fazer bons engages, não vai conseguindo fazer bons ataques, né? Sim, ele não vai fazendo bons ataques, mas a quantidade de bases que ele tem é maior. E Protoss, que tá acima do número de bases que seu adversário terrando, poxa, é de se assustar, assim, a reposição das suas unidades. Até porque, novamente, o Daftal tá com unidades caras. E, olha, essas unidades caras contra Protoss não é tão simples assim, não. Pois é. Dependendo do que ele maçar, ó, ele tá maçando Tormento. Tormento, desculpa. Tempesto. Ele tá fazendo quatro Tempestos por vez. Cara, é o tamanho da economia pra fazer isso. Sim. Ó, agora o Dark Tower tem uma boa oportunidade aqui pra reconhecer e não fazer nada, porque olha o pericão de foto. Pois é, a cara vai conseguir pegar quase todo. Nossa, endiabrada. Tá corajoso, hein? Nossa, endiabrada. O Tormento sentiu uma cosquinha e disse, o que é isso? O Dark Tower precisa urgente agredir. Ele nunca chegou a bater o trabalhador do Master. Cara, mas vale ressaltar também a produção de Tor, do jogador Dark Thor. Ele tá interessante. Ele tava fazendo três TORs por vez, agora tá só com um, até porque precisa de uma economia melhor. Os aprimoramentos mecânicos, tentou uma agressão ali com o que o Tormento não conseguiu. Os aprimoramentos mecânicos, não tô gostando muito aí também do jogador Dark Thor. Nossa, o Master, com aquele número de Tempestos, tá fazendo cinco por vez agora. Olha o que ele vai fazer com os TORs do seu adversário. Cara, mas mesmo assim começa a sofrer bastante dano. Tem uma viking por ali, vem pra cima. As destruidoras também começam a causar um pouquinho de dano. Os TORs vão conseguindo lidar com essas destruidoras, que agora sim caem bastante rápido. Tem Tempestos, as vikings vão chegando pra lidar com aqueles Tempestos. Caramba, vai sobrando pouca coisa nesse momento pro jogador Master. Mas o problema é que a quantidade e a qualidade do exército, cara, de Tempestos é muito grande. É muito um pouco destruidora pra manter um suporte pras Tempestos causarem. Elas são em vez de cerco, elas precisam ir em alguma coisa na frente delas pra causar dano. Ó, Dark Templar ali no meio, ó. Pois é, cara, vamos ver o que acontece. Tem uma Voodoo também por ali, aquela Voodoo vai tentando eliminar o exército de chão, que são aqueles tormentos. Vai tentando tirar uma quantidade grande de vikings. Os TORs vão chegando por ali, não vai conseguindo causar tanto dano. Tem algumas Tempestos que já vão caindo. Cai a primeira Tempestos, mas olha quantas Tempestos tem no ar pro jogador do Ocean Tree. O jogador Master, tanques de cerco passeando ali por baixo. Os TORs vão aos poucos caindo. As Tempestos vão chegando no mesmo número que vão caindo por ali. Mais uma Tempestos acaba caindo. Agora tem uma quantidade de vikings razoáveis. Os TORs continuam vivos, não vai reparando os TORs. Ele podia estar reparando. Finalmente parece que o jogador Dark Thor vai conseguindo diminuir um pouco o número de Tempestos. Mas mesmo assim, é um número gigantesco, Edu. Sim. Como eu falei, agora ele precisa repor a sequência de TOR e o gás. Porque ficou reparando. Reparou no tanque. Mas enfim, não ia dar. Olha quanto Tempestos contra aquele TOR. Se eu não é que os TORs demoram muito pra atacar. Eles demoram muito pra atacar eles. Então eles precisam dar aquele dano em área que eles dão, precisa dar uma boa reduzida no exército. E novamente, TOR não dá de cerco. Precisa de alguma coisa na frente, igual Tempestos. Quando fica duas unidades desse tipo de gladiando, é que vem essa que tem mais. Ou a que ataca mais rápido. Exato. Bom, agora a gente vai ter uma pequena pausa que o Master vai reiniciar o modo rapidinho. Não vai ser direto de volta pra outro jogo. Certo, cara. Vamos lá, então. Vamos dar uma eslipada no chat. Olha o Gino... Eita, vamos lá. Gino Danielton. Olha o Gino Danielton por ali. O Venom Black, cara, que chegou. E olha aí, Venom Black. Hoje a gente tem TORs na final, de novo. Exemplo de semana que vem, hein? Semana passada. Semana que vem eu já tô prevendo. O cara tá futurista, talvez. O Akanduba também tá por aí. Isso, né? Akanduba também tá por aí. Piquito, Fodon, TV Oceânica, um pouquinho mais cedo. Tchano Maldita também tá por ali, cara. Dragon Bias. Sinistro, Grande Sinistro. Matheus, BR-147. Rexis SC-2. Rexis? Rexis. Ah, tá. Não, James Rexis. Rexis. James Rexis. Victor, o Mágico, cara. Nossa, cara, olha o Mágico, cara. Quanto tempo que eu não via ele. Mágico? Ele é Mágico. Uou! Ele faz os seus truques também, cara. Mágico, Victor. Exato. Ah, achei que bem-vindo de volta. Pan de BR, Solid Hero. E é isso aí, galera. Essa foi a galera que eu consegui sniper aí nos últimos momentos. Sim, sim. Deixa eu ver. Ah, eu tenho uma pergunta aqui. A gente tava falando sobre transferências no começo da stream, né? Inclusive com a do Sephiroth, do Devzone Pro. Me fala uma coisa, Samuel. E essas mudanças agora pro roster do clã zoeiro, agora vai? Ah, sim. Agora eu tô no clã dos clãs mais importantes aí, mais antigos do StarCraft 2. Eu tô aí, cara. Tradicional. Tô aí. A gente tem como ace player é o Chivas, né, cara? Sim. Que hoje não pôde comparecer. Que hoje não pôde comparecer, porque ele tem, enfim, coisas a fazer. A gente tem também como nosso manager é o Hauk. A galera que quiser agendar também showmats por ali é só falar com... É porque, Clown Wars, eu não sei. O zoeiro tem estrutura pra um Clown Wars? É, tem. Sempre. Sempre se dá um jeito. Então é só de procurar ali no chat do Guilherme Hauk. A gente tem também no nosso roster aí. Tem o link. Já pra botar medo, tem o link. Ah, o link que se ressurgiu da Cícero, né? Ele fez um post até. Sim. E eu agora, enfim, tô nesse clã aí. E eu espero realmente crescer como jogador. Nesse clã. Ah, que bom. Seja bem-vindo ao Clã Zueiro. Das palavras de quem não é do Clã Zueiro. Jogadores voltaram. Segundo mapa, Urena. Urena, tem que tomar uma coisa pra não falar outra palavra, porque eu sempre falo aquela. Quer falar em inglês? Urena. É Urena. Urena. Enfim. Quase, né? É, quase, quase. Segundo jogo, primeiro jogo, vitória do Master. Interessante, porque é como eu te falei, né, Samuel? Pessoal ali trocando feedback durante o lobby. Sim, sim. É legal de aproveitar o Legacy of the Wild Cup aqui na determinação, pra vocês irem trocando essa ideia durante o jogo. Claro, quando vocês se sentem à vontade, é tal. Com certeza, então, galera. Vamos lá, então. Não esqueçam aí de quem não seguiu o canal, tem um botãozinho de follow aqui por baixo. Quem quer mais informações, a gente tem agora também uma página no TL, lá. É só ir lá no TL e procurar... Ah, sim. Procurar Rocklets TV por lá. Sim. E é isso aí, galera. A gente tem agora uma página no Team Liquid, pra dar um toque mais profissional na coisa, ajudar a anunciar nossos torneios, claro. Toda vez que a gente anuncia um evento acontecendo, dá um belo de um reforço. Quando a gente linka uma página no Liquidpedia, quando a gente põe uma imagem de divulgação, né? Então, a gente resolveu, claro, usar finalmente o Team Liquid. É, é que basicamente, tô arrumando aqui rapidamente. Ah, sim. Por favor, continue. Basicamente, no... Tudo que existe, e existe de importante no StarCraft, tá no TL, né, cara? E a gente tá tentando trilhar esse caminho também. É baita página gigante. Exato. Vamos lá, então, Edu. Vamos que vamos. Vamos lá, porque aqui no canto inferior esquerdo do mapa, do mapa que é o... Olha só, tu tá me contaminando, Edu. Que é o Urena. Nós temos o jogador... De laranja, nós temos o jogador DarkThor. E no canto inferior esquerdo do mapa, o Urena, representando o Sonic Team também, com as cores vermelhas, ganhando de 1 a 0, essa melhor de 5, o jogador Master. Master. Sempre quando eu falo Master, eu lembro da música do Metallica, cara. Ah, o James Hatfield, cara. Eu sei como é que é. Tô curioso agora pra ver a estratégia do Master, cara. O fundo do meu coração pede Tempesta. Tempesta de proximidade. Não, nem precisa ser de proximidade nesse mapa aí. Pode ser na base mesmo. Rush de Tempesta. Isso. Rush de Tempesta. Entendeu? É possível. Meu coração pede isso, que foi um dos jogos que o Kelazur acabou perdendo na WCS. Foi pra isso, né? Sério? Sim, ele perdeu... Essa é... Eu garroteei, galera, mas eu não sabia mesmo. Sim, cara. Ele perdeu pra um Rush de Tempesta do Nib, cara. Se mostrou muito forte nesse mapa e... Era difícil saber o que o Kelazur podia ter feito. Talvez o reconhecimento na hora, mas, né, acontece. A hora dele ter ido reconhecendo foi a hora exata que ele percebeu um laboratório avançado, por exemplo. Exato. Mas vamos ver. Vamos ver o que o Master vai fazer. O Master já tem um trabalhador aqui parado, próximo da base do jogador Darkthor. Vamos lá. Esse trabalhador aqui tá passeando. Será que vai colocar alguma coisa de proximidade ou tá só ali pra zoeira mesmo? Certeza que tem alguma de proximidade aí. Desculpa a bocejada, mas é verdade. É. Bom, daqui a pouquinho, quando a gente ver alguma coisa maior no mapa... O Central... A gente autorizou um voo de quartel aí? Demissão voluntária? Qual que foi? Samuel? Calma, eu tô tentando processar, Edu. Pão, ela zoou. Gente, e pior que os tormentos do Master passaram por isso. Olha que lindo. Olha que lindo que o Master vai fazer. Tá aí, ó, tua zoeira. Ih, 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 se pegar... Lascou. Cara do céu, ele tá, inclusive... Pegou! Nossa, se ele tivesse parado... Ele tá fazendo, inclusive, o aprimoramento do Sifone, que vai ser totalmente negado. Sobrecarga de fótons sendo utilizada por ali também. Agora lascou. Pô, agora tá complicado. É GG, é vitória do Master. É GG. Tá, não, peraí, gente. Não sei se eu me der uma coisa. Fala, Edu. O que aconteceu com aquele quartel? Cara do céu, desculpa se vocês estiverem ouvindo um barulho estranho, galera. Alô? Cara. Eu tô tentando... Tentando processar? Tentando pensar alguma coisa. Acho que a pessoa conseguiu pensar em misclick. Cara, o que foi aquele... Gente, por favor, sugestões. O que foi aquele quartel? Eu acho que foi demissão voluntária. Eu era olhando e falo, chega, não aguento mais. Não gostei das ordens do meu general, vou fazer isso. É Protoss do outro lado. Não, vai, 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 vai. Senhor, é Protoss. Faz Demolidor. Eu não quero somente Demolidor. Faz Exterminador. Senhor! O senhor tem certeza? O senhor tem certeza? Você quer que eu tenha certeza? O Aquanduba ali também pediu. Disse que queria ver a Rush de Tempesto. Eu também queria, cara. Mas não deu. A gente viu um jogo... Exótico. Exótico. Não sei. Eu não sei. Não, e assim... O ciclone do Dark Thor teria sobrevivido se ele tivesse parado o ciclone. Se ele tivesse apertado S, ele teria sobrevivido. Porque o ciclone corre mais que o VCE. E o VCE tava correndo atrás pra consertar. Entendeu? Exato. Exato. Até agora eu vi ali no chat. Será que ele queria colocar aquele quartel pra scout? E trabalhar com o MEC? Mas eu acho estranho, cara. Eu não consigo imaginar um cenário onde isso funciona. Cara, se você quer scoutar, joga um Exterminador ali. É. Não um quartel inteiro. Sinceramente, cara. Famosa montanha do Maomé, né? Não entendo. Não entendo. Terceiro jogo, match point pro Master. Vamo que vamo. Torres Crepusculares. Aqui no canto superior do mapa, então, galera, representando a raça Protose vestindo a cor azul, nós temos o jogador Master. E no canto inferior esquerdo do mapa, representando o Sonic Team com as cores laranjas, o jogador Darkthor. Precisa fazer algo porque tá com match point aí. Pois é, cara. Vamo ver o que o Darkthor vai fazer agora. Até que se eu lembrar, depois eu pedi pra ele, cara. Aquele quartel foi... É, aquele quartel lá. Se foi um misclick, eu sei que ele quis posicionar, mas... Mas, sinceramente, eu não acho que posicionar daquela maneira seja uma boa opção. Sim. Chegou agora lá no chat a situação do quartel. Vamos ver as possibilidades. Quartel foi tirar férias e não viu a treta rolando. Ok, porque hoje em dia não é demissão, não é férias de funcionária, é férias de estrutura. Cadê? Barraco Scout do GG. Beleza. O quartel foi tonicamente dominado e deixado no ócio. Você não precisa dominar isso aí, não. Se o protetor joga um vírus de Facebook ali na... No quartel, os caras ficam o dia inteiro ali na Wi-Fi. Sabe, o cara que vai... Vírus de Facebook, cara. Tá aí uma explicação interessante. Pegou o vírus que tá olhando o Facebook. Pegou um vento. Pegou um vírus que liberou o Wi-Fi e os caras começaram a usar o Facebook ali, ó. Agora o Master, ele dá uma... Dá um... Comete, né? Um pequeno erro. Perde uma sonda ali que foi usada pra scout. Tinha dois soldados bem posicionados também. Aqui o jogador Dark Thor. Eu acho que ele tava trazendo o capital melhor sinal da Wi-Fi. Sabe o jogo do sinal que você faz com o celular, assim, na rua? Sim. Pode ser também. Ou o Urano é um mapa que ninguém nunca vai, que a galera olhou e falou, ô, usa o Tinder aí. Viu o que tem aí? Pode ser também. É uma swipe. Ai, ai. Pô, gente, enquanto o jogo não se desenvolve tanto, além dos quatro quartéis que o Dark Thor tá querendo ir agora, vai? Quem diria? O TV Oceânica disse que é um negócio que pode ser interessante, era pra dar visão pro ciclone atirar. Hum, entendi, sim. Ele ia usar o ciclone, aquele ciclone, pra atacar. Ele tava fazendo aprimoramento do ciclone. E aquele quartel ia dar visão do terreno superior. Que bonito. Tá, agora eu entendi. Aproveitando, aproveitando então, Oceânica, qual foi, qual seria o foco de alvo do ciclone? Ele tá a areia focando bater em quê? Ele poderia focar as construções, na realidade era pra ter visão do terreno superior, eu entendo agora. Tá, mas o... Pegar algum pilar, alguma coisa lá em cima, inclusive ele tava fazendo aprimoramento do ciclone. Ele foi pra fazer um rush de ciclone mesmo, um time attack de ciclone. E o Master já meteu uma polo de robótica cedinho. Mesmo assim, eu entendo agora a estratégia do Dark Thor. Mas eu não concordo. Olha essa tripa de soldado em VCE. É pull the boys, ele vem pra mais uma estratégia, ele vem pra... Cara, são cinco, seis quartéis. Cara, vem pra cima agora, é muito quartel, olha só, vamos ver o que vai acontecer, vai começar a fazer... Ali não, ali não, ali não, pouquinho mais pra trás pra fazer. É isso mesmo, é boa, agora sim o Dark Thor consegue acertar o posicionamento, começa a fazer casamatas. Olha a pressão desse garoto, cara, curte e compartilhei. Marines, tudo que você precisa fazer é Marines, de acordo com alguns experts no assunto. E as casamatas estão sendo feitas, ele precisa, ó... Ele não tem energia pra mais uma sobrecarga de fótons. Olha só, cara, vai conseguindo, vai focando, acho que ele tá fazendo um sacrifício de Marines, mas ele consegue desligar toda a base do jogador Protoss, agora tem aquelas casamatas prontas, e ele vai começar a avançar aquela onda de casamatas, o que que o Master pode fazer pra se defender? Tá aí, cara, um jogo excepcional por parte do jogador Dark Thor. Com isso tudo desligado, cara, não sei, mas o Master ia fazer o drop do disruptor. É, cara, quem com o Teaser fere, com o Teaser será ferido. Ele consegue pegar mais um pilarzinho que tava por ali, já não tem mais VCS pra consertar, não vai conseguir colocar, ficar pronta essa última casamata jogador terrando, ele consegue pegar aquela robótica, ótimo, ótimo foco agora por parte do jogador Dark Thor, e o Master vai tendo que reposicionar aqueles portais, cara. Mas olha, tá demorando pro Dark Thor finalizar esse jogo, talvez, hein? Mas olha, na verdade, tá fazendo dano. Ele tá fazendo uma muralha de coisa pro Flora perder tempo com alguma coisa, enquanto a nave-mãe ganha energia pra dar sobrecarga, e somente vão aos poucos, minando. Hora diferente de trabalhadores que o Dark Thor no Master. Exato, cara, ele tá demorando um pouquinho, ele vai tentando pegar agora ali, os soldados vão pra dentro daquela casamata, ou pelo menos esboçam uma ida pra dentro daquela casamata. O jogador Master começa a ter uma economia interessante pra transdobrar mais e mais tormentos, e pode ser o suficiente pra lidar com isso. Sim, e vai ser suficiente, porque ele fez portais na sua natural, ligando o reforço e timing de portal. Ou seja, ele vai transdobrar um, dois, três, quatro tormentos por vez pra defender disso aqui que tem, tranquilo. E o Dark Thor meteu o rally point ali do quartel na base do seu adversário. Não, olha aquela filhinha, cara. Parece Zerg com Zerg Nidio, cara. Tá bonita a filhinha, a produção. Ai, eu não coloquei a linha de produção, até esqueci com tudo isso, cara. Vai conseguindo focar agora que aquela casamata, leva aquela casamata. Agora tá complicado aí pro Dark Thor manter essa... Agressão. O jogo assim, ele meio que não acabou, porque... É, o Dark Thor tirou a expansão natural dele por trás disso tudo. É, mas ele tem que pegar esse drop de prisma aqui. Cara, interessante, mas não causou dano econômico. Tá com 20 trabalhadores a menos ali, o jogador terreno. Sim, foi bem defendida por parte do Master. Ah, ele vai pegar essa prisma? Vai sim, vai ser uma grande vitória. Steam P.E.K. acabou de começar. Ih! Nossa, é muito aberto. Ele vai tentar focar, focou agora aquela prisma de dobra, não vai ter reforço. Ele vai ter que lidar com o que tem em casa agora, jogador terreno, cara. Os soldados ainda não estão caindo. Finalmente caiu o primeiro demolidor, mas o jogador terreno agora é a vez dele de fazer uma defesa interessante e já pode puxar aqueles trabalhadores. Tá per... Ou quase perdeu alguns trabalhadores de bobeira. Dá pra defender. Dá pra defender. Protegendo os demolidores, dá pra defender. Exato, o cara vem pra cima o Master, os demolidores começam a causar... Mas vai perder o primeiro demolidor, cara. Perde o primeiro demolidor ali, o jogador terreno consegue levar um tormento também. Vai perdendo mais algumas unidades. Tá... Sim, tem totais condições agora de manter essa defesa. Não foi uma boa tentativa de contra-ataque pro Master. Ele perdeu tanto o drop quanto esse ataque frontal. Ele não conseguiu encaixar. É, a questão é que ele não tava totalmente indefeso. Porque os quartéis dele não estavam de proximidade na base do inimigo. Tava na casa dele. Então ele repõe rapidinho. Ele só precisa de economia pra tal, né? Olha como cai em frangalhos. Frangalhos não, mas tá fraquinho. É, agora o jogador terreno tem um problema de economia. Terceira base do jogador Protoss... Nossa, criação de longa distância, sim. Ah, agora ele vai dropar Colosso? Acho que ele vai dropar Colosso. Ah, não. Olha o disruptor ali, ó. Disruptor, disruptor. Tá ali, já tá na linha de produção. Só que ele acabou pegando a Prisma. É, ele ia fazer antes, né? É, ele tá fazendo a pesquisa também de velocidade da Prisma de dobra. Tá complicado, cara. Tá complicado o Dark Torque. Fez uma estratégia legal. Curti essa estratégia da Dark Torque, cara. É algo que eu sempre quis tentar e nunca tentei na liga. Soltar um monte de quartéis soldados ali na base do seu... Isso. Isso, eu sempre quis tentar. Mas eu acho que eu nunca tive... Ah, tenta aí, cara. Dá certo isso aí. Nunca tive muitos curiões para tal. Dependendo da liga, cara. Você faz isso tranquilamente, sabe? Isso aqui vai ser negado. Olha só, belo micro do jogador Dark Torque. Vai conseguindo pegar aqueles tormentos. Nossa, cara. Muitos tormentos acabaram caindo. Ele já tem as cápsulas de concussão. Vai conseguindo pegar aqueles tormentos... Vai conseguir pegar os tormentos. E todos os demolidores agora ficaram um pouco lentos demais. Vai ganhar suspense. Olha a prisma indo lá. Exato. Cara, está atirando fora de posição o exército do jogador Terrano. Cara, olha onde está o exército do Terrano. Me lembra Heroes of the Storm. Não sei porquê. O cara vai até os confins da terra para ganhar o frag. Olha lá, vai vir o drop. Enquanto isso, o boss está batendo na tua base lá no Heroes. Vai vir o drop de desruptor, gente. Olha lá. Suspense. Ai! Ele tentou fazer uma rota de fuga por ali. Só que eles... Juntou mais ainda aqueles... Aqueles trabalhadores. Mas agora segura o... Cara, se esse desruptor disparar direitinho, é o fim dessa agressão. Porque ele tem linha de frente. Ele tem muita depth. Só não pode perder. Olha o cara querendo ser intenso. Joga no cantinho. Isso aí. Vamos ver. Pelo tiro de um disruptor! Ai. E tem um DT ainda ali. Tem um DT ainda por ali. Vai transdobrando mais DTs. É GG, é vitória do Master, que faz 3x0 pra cima do Darkthor. E é campeão do Latifi Cup de hoje. Boa, Master. Bem jogado. Bem jogado o Darkthor também. Está bem, bem jogado. Estratégias diferentes, cara. Estratégias diferentes, abordagens diferentes. É... Muito legal, eu achei. Obrigado. Obrigado.